Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o capítulo oitavo da Carta aos Romanos, que é maravilhoso. Nós, no sábado, ou melhor, na sexta-feira, pegamos um trecho do capítulo oitavo e o lemos, mas interrompemos essa leitura, pois no sábado, festa, São Simão e São Judas, fizemos as leituras próprias desses dois apóstolos. São Paulo diz, os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne, os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Na verdade, a palavra aspirações está bem traduzida, mas a tradução mais literal seria a vontade, o telos do Espírito, telos da carne. Quer dizer, a carne tem uma vontade e o Espírito tem outra vontade. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Exatamente o que ele diz no capítulo 7. Ele continua, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça. Então, São Paulo mostra que, embora a nossa carne continue corrupta e corruptora, a nossa alma, na sua parte superior, que ele chama de Espírito, pode estar unida a Cristo, pode estar unida pela fé às moções do Espírito Santo. E ele diz que, embora o nosso corpo esteja ferido de morte, se nós estamos verdadeiramente enraizados em Cristo e somos um só Espírito com Ele, o nosso Espírito fica cheio de vida. Há uma vida que circula no nosso Espírito, há uma vida que nos move, há uma vontade superior que nos governa. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vive e ficará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então vem a leitura de hoje. Irmãos, temos uma dívida. Ou seja, o que São Paulo está mostrando é que a habitação do Espírito Santo em nossa alma, a habitação do Espírito de Cristo em nós, não é inerte. Não é como uma espécie de inspiração assim, que chega, não. A inabitação do Espírito Santo em nós é poderosa. Ele opera em nós. Ele atua, Ele vai ressuscitar os nossos corpos mortais. Ele está fazendo com que esses corpos mortais que vocês têm, já sejam vivificados agora para que no dia da ressurreição, inclusive eles tornem a vida. Mas, muitas pessoas não entendem isso, então eles acham que tem uma dívida ainda com a carne. Sendo que essa dívida já foi paga por Cristo na cruz. Então, as pessoas, de alguma maneira, cedem às chantagem da carne. Eu já vi muitas coisas nessa vida. E algumas pessoas chegam com as desculpas mais farrapadas do mundo. Então, por exemplo, um pecado lá terrível, uma coisa praticamente vergonhosa e tal. Não, mas é que eu estava nervoso, eu estava cansado aquele dia, que me deu vontade, é que eu tive um impulso. Espera aí, nós não temos dívida com a carne. Nós precisamos viver a partir da nova realidade que está em nós, na dimensão mais alta do nosso ser. E São Paulo continua. Se viver de segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então, vivereis. Vejam, isso para nós é fundamental. O cristão precisa aprender a matar o procedimento carnal. A carne tem que ser mortificada. Ela tem que ser mortificada. E isso não é nenhum tipo de dolorismo ou de mentalidade ascetista, como dizem alguns, para dizer que não, imagina, Deus, Ele, pela graça, nos deu liberdade. Então, eu sou salvo não pelo que eu faço, é pela fé em Jesus e, portanto, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso? Não é isso mesmo. Eu preciso mortificar a carne. Porque a carne tem desejos que são opostos ao Espírito. Então, vejam, hoje está na moda, né? Tem igreja para todo gosto. Se você quiser usar drogas, tem igrejas que toleram uso de drogas. Se você quiser fazer as coisas mais mundanas, tem uma igreja adaptada para isso. Se você quiser ser adepto das opções sexuais mais alternativas, haverá uma igreja para você, com músicas, com canto, com pregação, com oração, com tudo. Só que isso não resiste ao encontro genuíno com Cristo. Por quê? É o que diz São Paulo, a carne é inimiga de Deus. Portanto, quando eu tenho encontro verdadeiro com Cristo e o Espírito Santo é derramado em mim, eu sou convencido do pecado e, portanto, eu não consigo mais pacificamente viver segundo os princípios da carne. O que São Paulo diz aqui é muito sério. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito habita em vós. Ou seja, se vocês vivem de acordo com a carne, embora tenham a aparência de estarem vivendo debaixo do Espírito Santo, embora vocês manifestem carismas, dons, oração, cânticos, lágrimas, emocionalismo de todo tipo, qualquer forma de manifestação extraordinária, o Espírito de Deus não mora em vós. E por que o Espírito de Deus não mora em vós? Porque a vontade do Espírito é outra. Veja bem, um cristão que realmente vive em graças de Deus, que se converteu, ele pode pecar, porque nós todos somos fracos. Só que é o seguinte, a minha consciência não fica tranquila enquanto eu não me confesso, enquanto eu não peço perdão a Deus, enquanto eu não me reconcilio com Deus, enquanto eu não vou lavar a minha alma nas fontes da graça. Não importa qual é o pecado. Quando Jesus diz no Evangelho de São João que o Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo, é assim que funciona. Ah, mas, nossa, eu gosto tanto de exibir meu corpo, minhas curvas, minhas silhuetas. Quando você realmente está debaixo do Espírito de Deus, você não consegue fazer isso. Porque você... é um templo de Deus, você é consciente de que você precisa agir com pudor, com respeito, com reverência, diante dos olhos do Pai. Se viver de segundo a cada, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, veja, isso quem tem que fazer sou eu. Eu tenho que matar o procedimento carnal. Se matardes, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu tenho que me deixar conduzir pelo Espírito Santo. Como diz Jesus a Nicodemus, o vento sopra onde quer e ouve o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. assim é aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, eu tenho que me deixar levar por Deus, eu tenho que ser dócil, eu tenho que ser leve, eu tenho que ser ligeiro nas mãos de Deus. Até o ponto que se Deus assim, vira para o outro lado, em um instante você vira. Porque a sua docilidade ao Senhor é o que faz com que a sua alma esteja em sintonia com a vontade dele. Numa sintonia fina. Nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Isso nós só conseguiremos mediante uma vida de oração profunda. em que nós discernimos tudo à luz da palavra de Deus. Coisa que pessoas superficiais jamais conseguirão. É por isso que tem muito cristão que gosta de ir atrás de profeta, profetiza, profeteira, vidente, adivinho. porque não consegue suportar o fato de que ele tem que ser conduzido pelo Espírito de Deus e isso demanda trabalho, demanda discernimento, demanda mergulhar na palavra. E é isso que de fato o mantém a salvo de todos os enganadores. Veja, por mais que Deus possa usar alguém para falar conosco, se aquilo não passa pelo crivo da minha intimidade na oração, francamente, não é palavra de Deus para mim. Eu preciso submeter tudo ao guiamento do Espírito Santo. É nisso que muitas pessoas erram, né? Então, às vezes, tem alguém, uma pessoa muito santa, que tem uma orientação do Espírito Santo para mim. Ok. ela quer me dar uma palavra, ela quer me edificar, ela quer me ensinar algo, tudo bem, eu vou acolher. Mas é o que diz São Paulo na primeira carta aos corintios, no capítulo 14. Isso tem que ser julgado, isso tem que ser penerado, isso tem que ser analisado, porque o homem, no expressar, erra, por mais santo que seja. os santos não eram inerrantes, muitos deles cometeram imprecisões, por exemplo, São José de Ferreira, que eu gosto muito, dominicano, talmaturbo, ressuscitou 150 mortos, um homem que tinha revelações extraordinárias, pregava milagres por todo lado. Ele acreditou num falso papa da época, o papa Luna, que era um papa que existia ali, na Espanha, na região de Valência, onde ele era. Caiu nesse engano, depois ele se corrigiu. Por quê? Porque o homem é falível, é falho, nós podemos falhar, eu tenho que ser conduzido pelo Espírito de Deus. O que que eu faço? Por exemplo, com os conselhos que eu recebo na confissão, eu levo aquilo à oração? O que que eu faço com as orientações que as pessoas me dão? Eu levo aquilo ao discernimento, à luz da palavra de Deus? Eu tenho que ser conduzido pelo Espírito de Deus? E isso demanda de mim? espiritualidade, eu preciso me elevar sobre mim mesmo. Ele diz, de fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recair, diz no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abbao Pai. Isso é maravilhoso que São Paulo está dizendo aqui. Há um tempo atrás eu estudava uns textos de um exegeto dominicano que eu gosto muito, o padre César Laspic. E ele explicava uma coisa que eu fiquei bastante edificado. Ele dizia que no mundo antigo, além da adoção paterno-filial, ou seja, um pai que adota um filho legalmente, havia um outro tipo de adoção que era a adoção fraterna. ou seja, quando um irmão mais velho era uma espécie de chefe da casa e ele adotava alguém como irmão numa espécie de aliança de fraternidade, uma aliança de sangue como havia nos povos antigos. E ele dizia exatamente assim que se dá a nossa incorporação em Cristo. Ou seja, ele é o filho unigênito do pai que nos adotou mediante a fé e o batismo dentro da sua própria adoção. Nós dando o mesmo espírito que ele tem em comunhão com o pai eternamente. Por isso São Paulo diz que aquele que se une ao Senhor Jesus torna-se um só espírito com ele. Ou seja, essa adoção é uma adoção real. Não é apenas legal. Porque o espírito do filho foi colocado em nossos corações. É o que diz aqui São Paulo. O próprio espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus. o próprio espírito santo se une ao nosso espírito humano para atestar que somos filhos de Deus. Essa atestação interior do espírito santo é o que os teólogos medievais chamavam de revelação interior. que é quando o homem acorda para o sobrenatural e ele entra numa nova dimensão que é a fé. Então o próprio espírito se une ao nosso espírito e diz amém. É assim. É ele que nos faz gritar Abba Pai que nos faz viver na dependência de Deus que nos faz ser como crianças que dependem do Pai. E se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança se nós vivemos em Cristo. Todas as bênçãos tudo aquilo que ele conquistou no Calvário a começar pela salvação eterna se nós vivemos em Cristo sob o controle e a atestação do mesmo espírito que é o que faz eu gritar de fé eu ter fé em meu interior eu vibrar de fé eu estar o tempo todo vivendo como que na tensão da fé na vibração da fé então diz São Paulo se realmente sofremos com ele é para sermos também glorificados com ele porque todos nós temos que sofrer não apenas sofrimentos de ordem física doenças catástrofes etc coisas que podem acontecer com qualquer um mas nós temos que sofrer a tentação por exemplo é o combate da carne a nós instigado pelo demônio essa luta contínua que nos faz sofrer o justo para praticar a virtude ele precisa se empenhar ele tem que lutar isso nos faz sofrer só que se nós sofremos com ele é para sermos glorificados com ele essa é a nossa esperança eu não estou sozinho eu estou em Cristo o espírito dele está em mim pelo espírito dele eu sou filho adotivo do pai e portanto eu grito eu clamo eu estou debaixo da direção de um espírito que me conduz eu sou levado por ele eu não estou seguindo as minhas próprias ideias eu estou sendo movido por uma revelação interior que me puxa que me impulsiona eu estou sendo direcionado e se eu estou sofrendo tudo isso será muito bem remunerado porque eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo isso é muito grandioso é como se alguém pegasse assim por exemplo uma dessas famílias mais ricas do mundo a família Rothschild por exemplo e um irmão qualquer chegasse e te adotasse e dizia você agora se tornou co-herdeiro da nossa fortuna só que a herança que nós temos não é material é a própria vida eterna de Deus é a própria comunhão com Ele é essa imensidão de glória graça beatitude alegria felicidade infinitas portanto vale a pena desde que nós sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus mediante uma vida verdadeiramente espiritual mortificando a carne sem jamais ceder aos seus impulsos mas aprendendo a ser sensível aos impulsos do Espírito Santo através de uma vida verdadeiramente mística que o Senhor nos conduza por esses caminhos então queridos irmãos nós entenderemos que a força não vem de nós mesmos mas vem do Senhor que habitando em nós nos faz fazer aquilo que por nós não somos capazes